Virada Cultural com Ney Carrasco Ney Carrasco falando sobre os festivais dos anos 60 que marcaram época na música brasileira. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Essa semana no Virada Cultural nós estamos falando sobre os festivais da canção popular dos anos 60. Eu já falei aqui sobre a origem, a história e hoje eu queria falar um pouco sobre o legado dos festivais. Eu acho que em primeiro lugar é a questão musical mesmo, o legado musical. Grandes nomes da música popular brasileira presentes até hoje tiveram origem nos festivais. Estão falando de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Ivan Lins. Tanta gente boa que surgiu ali naquele período e que até hoje tem um significado muito especial na música popular brasileira. Mas também há outras questões que nós temos que levar em conta. O contexto político, o espaço dos festivais como espaço de contestação, de protesto, também gerou uma importância histórica muito grande para eles. E também na questão da sociedade, dos costumes. Nós temos que lembrar que os anos 60 foram anos de contestação em todo mundo. A contestação das instituições, o jovem buscando seu espaço na sociedade, é o período da contracultura. Enfim, é um momento de questionamento no mundo todo. E o Brasil não fica fora disso. E os festivais, de certa forma, vão concentrar e levar público a essas transformações. Então, na própria música, nós temos a incorporação nesse período do rock, da guitarra elétrica, que até gerou uma grande confusão. Houve uma passeata contra a guitarra elétrica na música popular brasileira, porque era uma coisa de estrangeira. Enfim, polêmicas da época. Mas o importante é que essas transformações foram significativas para a sociedade brasileira até hoje. Do ponto de vista artístico, surgem gêneros aí, gêneros musicais, mas também em outros setores, que procuram fazer uma arte que tenta trazer o Brasil real, falar sobre o Brasil real. A bossa nova era um gênero que era assim, da praia, o sol, que vida linda aí. Aí começam a surgir gêneros musicais que vão falar sobre o cotidiano, a realidade, a desigualdade do país, a seca. Enfim, essa temática toda entra na arte, não só na música, no cinema, pelo cinema novo, no teatro. Você tem Arena Conta Zumbi, você tem Opinião, o Show Opinião, que trazem essa nova leitura do Brasil. E isso também influenciou toda a arte brasileira posteriormente. E também nos costumes, a vestimenta, a liberdade de ser o que você é, de se vestir como você quer. Os costumes, de um modo geral da sociedade, se transformam nessa época e os festivais têm uma importância muito significativa nesse aspecto também. Amanhã nós continuamos aqui para concluir esse assunto ao vivo. Boa tarde e até amanhã.